Olá, tudo bem? Meu nome é Leidiane e eu estou fazendo um breve estudo com você hoje do livro Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Bora estudar? Se deseja que o subconsciente trabalhe para você, faça um pedido para ele. Faça um pedido certo e obtenha sua cooperação. Aliás, o subconsciente está permanentemente trabalhando para você, ele trabalha para você o dia todo. Nesse minuto mesmo, é ele que está controlando as batidas do seu coração, a sua respiração e é ele que cura o corte do seu dedo. A tendência do mesmo é parar a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo. Olha que legal! O subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamentos e imagens mentais. Quando você procura solução para um problema, seu subconsciente responderá, mas espero que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto. Você tem que decidir em sua mente consciente. Quando você tem um problema, o subconsciente quer te ajudar, mas você vai ter que tomar uma decisão. E a partir da sua decisão, ele vai executar o que você decidiu, sendo certo ou errado, ele não pode opinar. Você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente. Contudo, se você diz, não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso, porque não consigo encontrar uma resposta. Você está neutralizando a sua oração. Como soldado que marca passo, você não chegará a lugar nenhum. Se você fala que não está evoluindo, que não consegue, que está confuso, exatamente isso que vai acontecer com você. Você não vai conseguir, você não vai evoluir, você vai ficar confuso. O subconsciente, ela aceita o que você determina para a sua vida. Se você determina que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa feliz, assim você vai ser. Principalmente se você decidir que você é uma pessoa saudável, próspera, assim vai ser. Mas se você decidir que você é um coitadinho, uma vítima, nossa, eu sou tão infeliz, minha vida é tão ruim, assim também vai ser. Então, plante coisas boas no solo do seu subconsciente. Plante amor, alegria, saúde, sucesso, felicidade, paz, prosperidade e siga em frente, tá bom? Se deu o direito de sorrir, se deu o direito de ser feliz, se deu o direito de acreditar que a vida pode ser ótima. Independente se você é rico ou não, você pode e deve ser feliz, ok? Vou ficando por aqui, deixe já, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha e tchau! Tchau!